E agora nós vamos realmente falar da vigésima edição do Caminhando e Correndo com Saúde, que a doutora Juliana, todo sábado, tem passado aquele recadinho e convidado você, não é isso, doutora Juliana? É isso mesmo, Aita, estamos aí relembrando toda semana. Boa tarde, seja bem-vinda, né? Boa tarde, Maita, e obrigada mais uma vez pela participação aqui. Fala aqui pra gente, então, vai ter alguma coisa de diferente esse ano? 20 anos com esse evento, muito bacana, né? Emocionante quando a gente chega lá e vê todo mundo animado. É, na realidade ela ficou a corrida mais querida de Prudente, né? E aí a cada ano que passa, a gente vem desde os 20 anos, mas a cada ano tentando aprimorar um pouquinho mais. E este ano a gente vai ter uma novidade, que é a Corrida Kids. E como é que vai funcionar? A Corrida Kids vai sair primeiro a corrida de 5 km, depois sai a largada da caminhada, e depois em torno de mais ou menos 9 horas, 8, meia, 9 horas, a gente larga as crianças aqui. Então, primeiro são os adultos, depois o pessoal que vai caminhar, e pro final, as crianças. E eles também têm que fazer a inscrição? Todo mundo tem que fazer a inscrição? Mesma coisa no site, e aí também é camiseta, ganha medalha. A única diferença é que a gente não vai ter premiação de quem chegar em primeiro, em terceiro. Porque o importante pras crianças é prática de atividade física. Não vai ter premiação pras crianças? Pras crianças, mas pros adultos, como todas as categorias, todos os anos, a gente vai ter a premiação. Primeiro, segundo e terceiro, doutora Juliana? Pros médicos até o quinto, que tem a categoria médica, né? Depois o geral também são 5, e aí depois, a partir das idades, se eu não me engano, de 5 e 5 anos, aí começa a primeiro, segundo e terceiro. Doutora Juliana, e esse evento, desde que ele iniciou, claro, ele tem esse objetivo, essa ideia de promover a saúde com a atividade física, mas ele também tem uma outra função, né? Um outro objetivo. Tem, o objetivo dele é assistencial. Então, logo que começou, ela não era uma corrida tão profissionalizada. Ela tinha caminhada, tinha corrida pra incentivo à promoção da saúde, mas era só com a doação de alimentos, porque é sempre essa prática. O fundo social, ele fica de frente à sociedade de medicina. Então, a gente alia a corrida com o recolhimento dos alimentos pra eles. Que hoje também o pessoal tem que levar. O que tem que levar? Tem. Hoje ela ficou mais profissionalizada, porque agora a gente colocou chip, contratou empresa, ficou muito mais profissional essa corrida. E a gente, por conta disso, ela tem que ter um custo. Mas nós não deixamos de lado o fundo social. Então, além da inscrição, que dá direito à camiseta, depois a medalha pra todos os participantes, ainda a gente recolhe o alimento que depois a gente doa pro fundo social. Então, a pessoa tem que levar um quilo de alimento, tem que levar alguma coisa, é isso, né? Tem que levar os alimentos e mais faz a inscrição no site. E no dia da retirada, no sábado, na véspera, ela entrega os alimentos que depois a gente faz a doação. Olha só. Então, ó, aproveite, faça a sua inscrição. O site tá aí no seu vídeo, ok? A gente se encontra lá, porque mais uma vez, é claro, que nós vamos fazer toda a cobertura. Não esquece da minha camiseta e da minha medalha também, ok? Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela participação, minha querida. Obrigada a você, Maíta, por toda a ajuda e assistência que você dá pra nós lá. Não, isso faz parte, né? Nós estamos aqui há 19 anos incentivando a atividade física, a saúde e o bem-estar pra uma melhor qualidade de vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.